Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Nesse início de ano também estamos assistindo a divulgação de alguns números relativos ao ano de 2015, 2017 para o Brasil. Alguns números favoráveis e o governo então tem dito que as coisas estão melhorando, que a economia está reagindo. As coisas são meias verdades e meias mentiras. Realmente alguns números melhoraram porque eles não tinham como piorar mais. Acho que o desemprego chegou a um ponto que não tinha como desempregar mais. Mas mesmo assim, o número divulgado recentemente dá conta que nós fechamos quase 21 mil empregos em 2017 com relação a 2016. Esses empregos com carteira assinada. E como não há uma estatística muito certa dos empregos sem carteira assinada, porque muita gente está trabalhando, fazendo bico, procurando oportunidade porque ele precisa de sobreviver. Então esses números não são computados e esses números são bastante interessantes e têm fornecido recursos a muitas famílias de continuar sobrevivendo. Algumas até têm transformado essas dificuldades em oportunidades e feitos novos negócios, abertura de negócios inovadores e negócio que ele às vezes entrou premido pela necessidade e acabou descobrindo um formato interessante para ele continuar trabalhando. Acho que é uma coisa que veio para ficar. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.